Olá, meu nome é Emily e faço parte do time de sucesso do cliente do Bling. E preparei esse treinamento sobre a B2W via Skyhub pra te ajudar no dia a dia. E pra facilitar, vou deixar as trilhas de todos os passos marcados aqui na linha de tempo do vídeo, tá? Então é só você passar o mouse e clicar pra ver o assunto que lhe interessa. Inclusive, esses vídeos vão ser organizados em playlists, e essa playlist com todos os passos, eles vão estar sempre aqui na descrição do vídeo e também aqui no topo da tela, tá? Assim também como os outros vídeos sugeridos. Bom, a Skyhub é um hub que permite a integração com a B2W, então, através do Bling é possível realizar a integração com a Skyhub pra facilitar sua venda em diversos canais. Mas, afinal, o que é um hub e qual que é a sua funcionalidade? Bom, hub é uma plataforma que conecta entre diversas outras plataformas. Por exemplo, o próprio Bling também pode ser utilizado como hub. Então, a principal função do hub é auxiliar o lojista, no caso você, a gerir com mais eficácia seus canais de venda. Essa integração da B2W via Skyhub é uma integração direta com a Skyhub, tá? O Bling não possui a integração direta com a B2W. Então, se você deseja vender na B2W utilizando o Bling, é necessário realizar a integração com o hub da Skyhub, tá? Por conta disso, o Bling vai ser sempre responsável por enviar os dados para a Skyhub, e a Skyhub vai ser responsável por enviar os dados para a B2W. E nesse vídeo, eu vou explicar todos os processos dessa integração, que seria a autenticação com a loja, todas as configurações, inclusive eu vou dar dicas de quais são as configurações mais importantes. Eu vou mostrar também como você consegue fazer um vínculo dos seus produtos entre o Bling e a Skyhub, desde o cadastro, o estoque, categoria, preço e sincronizações. Nós vamos ver também como você consegue integrar com a logística da plataforma, que é a B2W Entregas. E em seguida, vamos falar das vendas, como você configura o sistema para importar elas de forma automática, e como você emite a nota, e por fim, como você imprime a etiqueta. O primeiro passo é possuir uma conta criada lá na Skyhub, e essa conta precisa estar vinculada com a B2W, tá? Essa conta, ela vai ser criada por uma solicitação direta lá no portal parceiro da B2W, e você deve informar um e-mail novo, ou seja, um e-mail que não foi utilizado em nenhuma outra conta, tá? Assim você consegue receber um novo token, que vai ser usado nesse e-mail. Então, para gerar o token lá no painel da B2W, você pode verificar o nosso artigo, que é aqui na central de ajuda, porque esse artigo vai facilitar muito, tá? Porque ele tem todas as imagens de todos os passos, de onde você vai clicar, enfim. Ele é bem completo, tá? Então, eu sugiro que você verifique ele. Então, aqui nesse campo de pesquisa, você pode colocar como autenticação B2W, dar um enter e clicar no artigo para verificar como gerar esse novo token lá no painel da B2W. Porém, esse processo, ele só deve ser realizado se esse token não foi gerado ainda, tá? Então, se já foi gerado, você consegue verificar esse token lá no painel da Skyhub. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho, onde você consegue visualizar. Então, aqui no painel da Skyhub, é só você clicar em Plataformas, depois clicar em Ações, e depois é só clicar aqui onde diz Editar. Então, é aqui que você consegue visualizar o token já gerado. Então, se esse é o seu cenário, é só você copiar o token para inserir lá no Blink. Beleza. Eu vou retornar, então, aqui para o Blink. E antes de você realizar essa integração, a gente recomenda que você ative a reserva de estoque aqui no sistema, porque a Skyhub não faz o empenho de estoque, por isso é bem importante ativar. Então, se você quer verificar como fazer isso, você pode clicar no vídeo que está sendo sugerido aqui no topo da tela, tá? Que é o vídeo 6. Ou você também pode verificar os nossos artigos sobre a reserva, que tem o passo a passo completo. Mas, se você já tem a reserva de estoque habilitada, né? Se você já conhece essa funcionalidade, é só seguir esse passo que vou explicar agora, que seria como realizar a integração. Então, você vai posicionar o mouse no ícone da engrenagem, e vai clicar em Configurações de Integrações. Aqui, você pode clicar nesse segundo ícone que aparece na listagem, que é o ícone da integração, ou você pode também pesquisar aqui nesse campo de pesquisa, tá? Bom, nessa tela, você vai clicar em Conectar com B2W Marketplace via Skyhub, e clicar na opção Já Tenho Cadastro. Você só clica nessa segunda opção de Não Tenho Cadastro, só se você realmente não tiver nenhuma conta com a plataforma, tá? Clicou na opção para se cadastrar? É só preencher os dados e clicar em Enviar Cadastro, e aguardar o retorno da plataforma. Eu vou clicar aqui em Voltar, porque esse não é o meu cenário, tá? Então, vou clicar aqui na primeira opção. E aqui no campo E-mail de Login, é necessário informar o e-mail que é utilizado para entrar lá na conta da Skyhub. E nesse segundo campo, você vai colocar o token que geramos no passo anterior. Depois de preencher, é só clicar aqui onde diz Conectar com B2W Marketplace via Skyhub. Se retornar sucesso, perfeito, está correto. E se retornar algum erro, você precisa clicar aqui onde diz Voltar, e verificar se esses dados aqui que você preencheu estão corretos, tá? Bom, aqui no campo Nome do Canal de Venda, eu vou colocar como Skyhub, e clicar em Avançar. Beleza, Canal de Venda Conectado com Sucesso. Aqui nessa tela, você vai clicar em Pular para que a gente consiga fazer todas as configurações juntos. Mas se você quiser clicar aqui onde diz Avançar, não tem nenhum problema, tá? Porque clicando em Pular ou Avançar, você consegue visualizar as mesmas opções. Tá, mas, Emily, não faz sentido você clicar em Pular, né? Se as opções são as mesmas, né? Hum, na verdade, faz sentido. Porque se eu clicar em Pular, eu vou mostrar como fica as opções quando a integração já está salva. Então, fazendo isso, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no dia a dia. Por exemplo, digamos que você gostaria de verificar onde se encontra uma opção específica, tá? Então, como esse vídeo vai ficar salvo, você consegue identificar mais rápido onde estaria localizada essa opção. então, será por conta disso mesmo, tá? Então, vou clicar em Pular e aqui vai aparecer uma janelinha de atenção porque estamos pulando as configurações, mas como a gente vai configurar, é só ignorar e clicar em Sair. Perfeito, a integração foi salva e para verificar as opções é só clicar nela. E aqui no canto esquerdo, você pode clicar em Configurar regras de operação. Nesse menu, você vai ativar apenas as opções que é relevante para a sua empresa, tá? Que no caso, seria para o seu dia a dia. Então, aqui em regras de operação, como a gente já clicou aqui na primeira opção de vendas, você vai ativar o que você deseja que ocorra na integração entre a Bling e a B2W. Por exemplo, se quando for importado um pedido da B2W aqui para o Bling, você deseja que seja importado a razão social do cliente ao invés do nome, tá? Então, se você quer isso, é só ativar essa primeira opção. Aqui embaixo, em exportação de vendas, se você deseja que ao emitir a nota fiscal, aqui no Bling, né? O sistema envia os dados dessa nota e também o código de rastreio de forma automática lá para a Skyhub, é só você ativar essas duas opções. E antes de você clicar aqui em Salvar, você vai continuar configurando as outras opções que estão aqui no canto esquerdo, tá? Então, você pode clicar aqui onde diz produtos. E a primeira opção é sobre a importação de produtos. Então, se você deseja que ao importar os produtos da Skyhub para o Bling, as imagens também sejam importadas, é só ativar a opção. Já aqui embaixo, tem a opção de exportação de produtos e aqui teria uma opção muito importante, tá? Que seria essa aqui, atualizar o estoque na loja virtual. Por que que é importante? Bom, a gente recomenda que você ative essa opção porque sempre que ocorrer uma movimentação de estoque aqui no Bling, essa movimentação vai refletir lá na plataforma da Skyhub de forma automática. então isso vai te ajudar muito no dia a dia, principalmente a ter um controle correto do seu estoque, tá? E claro, se você ativar essa opção, logo abaixo você consegue escolher qual depósito você deseja considerar, ou seja, o sistema vai enviar sempre para a Skyhub o saldo desse depósito que foi selecionado aqui nessa opção, tá? Depois disso teria outra opção, que é associar produtos da B2W então essa opção também é importante porque quando você realizar o processo de exportação de produto que seria enviar o produto cadastrado aqui do Bling para a Skyhub assim que ele for exportado em sequência vai ser feito uma associação que seria um match do item para que seja enviado direto lá para o portal da B2W o que acontece? como eu comentei no início desse vídeo o Bling tem a integração direta com a Skyhub então se você não ativar essa opção o Bling vai enviar o produto para a Skyhub e a Skyhub vai enviar para a B2W mas se você deixar essa opção ativada o Bling já vai realizar essa associação para que o produto seja enviado diretamente lá para o portal da B2W por isso que essa opção é bem importante e também como dito vai te ajudar muito no seu dia a dia beleza você verificou as regras de venda de produtos e agora é só clicar aqui onde diz integração automática de pedidos na integração com a B2W é necessário ativar essa importação automática e efetuar o mapeamento das situações dos pedidos essa opção já não é algo que você precisa escolher se deseja ou não ativar porque se você ativar e não realizar o mapeamento os pedidos não vão ser importados mesma coisa se você não ativar essa opção o pedido não vai ser importado então é só você ativar aqui onde diz status do pooling e na coluna canal de venda você vai adicionar as situações que os pedidos vão ficar aqui no bling quando o pedido é aprovado na plataforma tá então o que você pode fazer você vai colocar aqui na primeira opção como aprovado padrão e depois você vai colocar a opção pagamento aprovado personalizado tá já na coluna bling que é essa coluna aqui do lado você vai selecionar a situação que o pedido vai ficar aqui no bling tá a gente recomenda que você coloque para essas duas situações a situação em aberto para que ocorra corretamente a transição de lançamento de estoque tá inclusive eu vou explicar mais detalhado sobre o estoque no vídeo 6 então você não precisa se preocupar outra situação que você pode selecionar aqui inclusive seria super interessante é a situação cancelado então aqui na coluna canal de venda é só adicionar as duas situações cancelado que é cancelado padrão e cancelado personalizado assim quando o pedido for cancelado pelo seu cliente ele também vai ficar como cancelado aqui no bling perfeito agora sim terminamos a configuração então é só clicar em salvar bom como a gente configurou a integração automática de pedidos eles vão entrar aqui para o bling diretamente lá no menu de vendas pedidos de venda tá mas antes de ver sobre isso nós vamos alinhar os produtos porque isso vai fazer toda a diferença no seu controle de estoque então segue comigo na playlist e não esqueça de deixar o seu like que ele é muito importante para a gente saber se você está gostando ou não dessa nossa playlist e você também pode se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades até